Olá, crianças! Vamos continuar, né, explorando a nossa língua, né, brincando com o trava-línguas, né, e a gente vai para mais uma aula sobre esse tema. A nossa aula de agora é a aula de número 86, é uma aula também de linguagens e especificamente sobre trava-línguas. A Paula vai falar um pouco sobre trava-línguas, o que é, tá certo? E a Pró vai apresentar para vocês outras trava-línguas. E para a gente continuar, né, conversando sobre trava-línguas, a Pró trouxe esse livro, ó, de rosinha. É o ABC do trava-línguas e a Pró vai ler para vocês. Ele é bem divertido, olha só a capa dele como é, ó, a cor dele como é bonita, né, um lilás. E aí tem uma galinha, né, uma galinha de Angola aqui na frente. Olha só como ele é bonito, né, tá aqui na mão da Pró, a Pró vai ler para vocês. E aí observem direitinho, né, o que é que esse livro tá falando. Bom, depois a gente conversa mais sobre ele. Então vamos lá, ó. ABC do trava-línguas. O que será que esse ABC tá representando aí? Será que a gente vai falar o quê nesse livro? ABC. ABC, quando a gente fala ABC, ó, lembra o alfabeto, né? A, B, C, D, né? A sequência do alfabeto. Então vamos ver se é isso mesmo. Olha a contra capa do livro. Olha que lindo. B. Amarra a rosa dourada, arrasta a turma animada. B. Bebel botou o mel no pote e botou o pote no bote. E o bode subiu no bote e bebeu o mel do pote. C. O cabrito Carlito namora a cabra Clara. Se Carlito encontra a Clara, Cora a cara de Carlito e a cara de Clara Cora. D. O dromedário durão tramou o maior dramalhão, dobrou o dragão bobão, travou o seu pescoção, deitou o danado no chão. E. O elefante elegeu a ema encantadora e elegante. A ema emendou galante, elegante, é a tromba do elefante. F. Fausto fisgou o florete, fisga, flauta, frutas, flores. Faz as fitas da folia, festa para seus amores. Esse foi difícil, hein? Depois da letra F. Qual é a letra? G. A gaivota, galhofa, gargalha com graça. A galinha garbosa, gagueja na praça. E o galo galante, gorjeia com raça. Depois do G. H. A arpa da arpia, pia. Pia arpa, pia arpia. Quando a arpa pia, a arpa da arpia. Pia que pia. Esse também é difícil, viu? Depois da letra H. Qual é a letra que vem? A letra I. I. Irene ria de Iara. Iara fica virada. Irene imagina Iara dando uma linda risada. Depois do I vem o G, né? Joca. Jejua jurando. Jamais jantar. A jaca do jeca. Cojá, cacajá, juá e gilou. Não janta joca, mas janta jeca. Isso também é difícil. Tem uns que são mais fáceis. Depois do G vem a letra L. O JK primeiro. Depois da letra J vem a letra K. A Kika caiu quicando. Caquito caiu de ri. Coitada da Kika caída. Caquito correu dali. Depois do K vem o L. Um limão com um melão. Vale mais que mil limões. Mil limões com um melão. Vale um milhão de limões. Depois do L. Ne. Vamos ver. A Maria não é mole. Muito menos é molenga. Anda com malemolência. Não arenga ou amolenga. Ne. A menina viu no ninho o canarinho fazendo ninhada. O nonô, nina, menina. A menina fica aninhada. Depois do Ne é a letra O. A ovelha Olívia ouviu um uivo fino no ouvido. Olhou em volta e viu o ornitorrinco dormindo. Depois do O é a letra P. Passa, passa, passarás. Passarinho, passarinheiro. Passa, passa, passa... E está atrapalhando esse. A prova vai repetir. Letra P. Passa, passa, passarás. Passarinho, passarinheiro. Passa, passa, manaria. Passarinho, passageiro. Eita! Esse deu trabalho, hein? Depois do que vem a letra P. Vem a letra Q. Kiko quebrou o queixo quando quis comer queijada. Queijada quebra queixo. Queixo quebra quando coalha. Depois do Q vem a letra R. O rato Romualdo rói o rei, rói a rainha, rói a roupa do Romeu, rói as rendas da Rosinha. Que lindinho. O rato grandão, hein? Depois do R vem a letra C. Sabiá sambou com o sapo lá na sombra do sobrado. O saci enciumado ensabou o salão. O sapo levou o sopapo. O sabiá caiu no chão. Depois do C vem a letra T. O tatu todo treloso tirou a trufa da truta. Trancou o tigre na toca. Travou o trompete da traça. O tatu todo tinhoso tramou com a trupe da traça. A truta, o tigre e a traça. Não acharam a menor graça. A Pró leu esse bem devagar. Porque esse ia dar um nó na língua da Pró, viu? Depois do T vem a letra U. Urubu estava triste. Numa bruta, urucubaca. Voou e pousou na urtiga. Queimou a asa e a pata. Urubu urrou de dor. Quase teve passamento. Urapu. Urapuru fez favor. Ungiu-lhe as penas com um guento. Esse também é difícil. Letra V agora. O vampiro, o Valdomiro, voa vigorosamente. Vai dançar lá na Vazóvia. Cruza o vale velazmente. Valsa a noite inteirinha. Vive a vida avidamente. Olha. Depois do V, vem a letra W. Vanda navega na web. Weber navega no mar. Vanda vai e Weber vem. Vive sempre a navegar. Olha. Agora a letra X. O xexéu dança chachado. Dança xote com iaiá. Xachado é xodó. Chamado. Xote é sorte de amar. Esse é fofinho. Depois do X, vem a letra Y. Yasmin, no seu jardim, cultiva jasmin carmin. Que pena que Yasmin não tem olhos para mim. Oh, que lindinho é esse? Agora a letra Z. A zebra zimbabuana zanzaz... Eita, esse do Z dá trabalho. Vai começar. Olha de novo. A zebra zimbabuana zanzabenzaragateira. E zigzagueia zonza. Zoa izunizobateira. Eita, que esse foi o último e deu trabalho. Difícil o Z, viu? Tem letra que é mais fácil, né? Enfim, olha. E aí a autora trouxe uma informação. Olha que vai ser... Opa, aqui trouxe uma informação que é útil para a nossa aula e a prova vai compartilhar com vocês. Travalíngua. Muito comum na cultura popular, o travalíngua é uma modalidade de parlenda ou rimas infantis. Os travalínguas são verbos ou frases que apresentam desafios da pronúncia. As palavras, quando repetidas rapidamente, costumam ser trocadas ou pronunciadas de maneira errada. Isso acontece porque as palavras possuem fonemas, sons difíceis ou parecidos. No livro que você acabou de ler, os travalínguas foram escritos seguindo o abecedário. Ó, A, B, C. A sequência, né? E alguns deles foram recriados com bases em travalínguas tradicionais. Ó, e aqui também falando sobre a autora, né, Rosinha. E, enfim, vocês curtiram esse livro? Bem interessante, né? E ele praticamente, ele explicou, né? Começou a explicação do que a Pró ia trazer para vocês, né? E como é interessante esse livro, né? A gente pôde brincar. E como a Rosinha, né, explicou, a Pró fez aquele exercício de tentar pronunciar. Tanto que a Pró tentou, ó, articular as palavras com bastante cuidado para que não errasse. Mesmo assim, não tiveram palavras, né? Porque estavam bem combinadinhas ali. E acabou que mesmo com todo o cuidado para pronunciar a palavra certinha, a Pró acabava se atrapalhando, tá certo? Que é um dos objetivos da travalíngua mesmo. Então vamos lá, ó. Então, continuando nossa aula, a Pró vai compartilhar com vocês um vídeo, né, de alguns modelos de travalínguas. Alguns a Pró já compartilhou com vocês na aula anterior e vocês já viram. Outros são novos, talvez vocês não tenham escutado ainda. Ou pode ser que vocês já tenham ouvido e vocês vão ver aqui um vídeo mostrando, tá bom? Então vamos lá. Travalínguas. Mais rápido agora! O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que é o doce de batata doce. Vamos! O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce é o doce de batata doce. Sabia? Sabia que sabia estiver? Sabia que sabia está vestido? Alô, para tu aí? Não, para tu não falar. , alô para tu aí? Alô, para tu aí? Os sensões perguntam do tempo, quando tempo tempo tempo? Campaign atual do tempo, O tempo 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 tem. собственão perguntam do tempo, quando tempo tempo tempo? E aí, gente, vocês viram, né, outras outras trava-línguas, né, que a Pró não tinha trazido na aula anterior, né, mas apareceu a do Sabiá, um outro modelo da trava-línguas do Sabiá, apareceu também o trava-línguas do doce, né, qual é o doce mais doce? O doce de batata doce, né, também o do tempo, né, então são trava-línguas bem tradicionais, né, que a maioria aí dos adultos da sua casa devem ter ouvido esse trava-línguas já. Então, como a Pró já tinha lido pra vocês lá no livro, e a Pró trouxe aqui mais uma vez, né, que o trava-línguas é um jogo também, ele pode ser considerado um jogo verbal, um jogo que a gente usa com as palavras, né, que a gente brinca com as palavras, e que, em que alguém deve dizer versos ou frases com palavras, né, com sílabas e sons, ó, com sons iguais, né, sendo difícil de pronunciar. Então, naquele, quando a Pró leu aqui no livro, ó, na letra Z, que tinham sons bem parecidos, a Pró ficou, né, se atrapalhou na leitura porque os sons eram bem parecidos. Então, ó, a Pró vai ler mais uma vez, se você percebeu o que a Pró tá falando, ó. A zebra zimbabuana, zanza, benzaragateira, e zigzagueia, zonza, zonza, ó, a Pró já se atrapalhou, e zigzagueia, zonza, zoa, zune, zombeteira. Então, ó, os sons como ficam do zzzz, né, o tempo todo as palavras com o z, e aí, na hora de pronunciar, a gente acaba se atrapalhando, né. E aí, a Pró trouxe esse aqui, ó, um outro trava-línguas pra gente aprender hoje, tá bom? Então, a Pró vai ler pra vocês bem devagarzinho aquele mesmo exercício que a gente tinha feito na aula anterior. A Pró lê uma vez devagarzinho, depois a Pró tenta aumentar um pouco o ritmo, né, e aí a Pró pede que vocês tentem memorizar as palavras, né, pra que vocês tentem depois fazer o exercício, tá certo? Então, vamos lá, ó. Bebel, e esse daqui que a Pró trouxe, ele aparece aqui no livro, né, na letra B, ó. Ó o quanto de B que aparece nesse trava-línguas, ó. Bebel, embotou, em subiu, né, em bode, né, em bebeu. Então, aparece várias vezes o som da letra B, né, e justamente pra gente, ó, se atrapalhar na pronúncia. Então, vamos lá? A Pró vai ler, ó. Bebel, botou mel, no pote, e botou o pote no bote. O bode subiu no bote e bebeu o mel do pote, né? Então, a gente pode observar. Bebel, né, uma pessoa que botou o mel aonde? No pote. E botou esse pote aonde? O pote, né, o vaso de mel. Colocou o pote no bote, né, que é tipo uma canoinha, né? E o bode, né, o bode que é o animal, subiu aonde? Subiu nesse bote, né? E bebeu o quê? Bebeu o mel de onde? Do pote, né? Tentando entender um pouco o trabalhinho, tá certo? Então, essa palavra aqui que a Pró grifou pra vocês, que palavrinha é essa? Será que vocês conseguem identificar a palavrinha que aparece aí? Bora tentar ler, ó. Pó-te. Né? Pote. Lembrando, ó, que termina com E, tem o som de I, né, mas a gente escreve com a letrinha E no final. O pote. A gente não fala pote, né? Pote. Se bem que tem algumas regiões do país que fala pote, bode, né? Mas aqui no Nordeste, nós falamos bode, pote, né? A gente não usa o E com o som do E aberto, não. É pote, certo? Outra palavra que a Pró vai grifar, pra vocês tentarem ler. Vamos lá? Ó, bote. Bote. E aí? Ó, bote. A mesma coisa, certo? Outra palavrinha. E agora que palavrinha é essa? Bode, ó. Bode. Tá certo? Bode. A mesma coisa do som do pote, ó. Termina com E. Tem o som de I, mas termina com a letra E. Vamos lá? Tentar completar o nosso trava-línguas. Antes, a Pró vai voltar aqui pra gente reler, ele, ó. Bebel, botou o mel no pote. E botou o pote no bote. O bode subiu no pote. E bebeu o mel do pote. Tem hora que trava, né? Vamos lá. A Pró vai interromper aqui. A gente vai completar lá o nosso trava-línguas. Só um minutinho. Pronto. Aqui. Compartilhar com vocês. Chegou. Pronto. Olha só. Bebel, botou o mel no pote. E botou o pote no bode. O bode subiu no bote e bebeu o mel do pote. Vocês perceberam que tem palavras que são bem semelhantes? Quais são as palavras que têm praticamente o mesmo som? Vamos ver? A Pró vai colocar aqui uma caixinha de texto e a gente vai escrever juntos. Quais são as palavras que têm o som bem parecido? Ó. Pote, né? Ó. Pó. Ti. É parecido com qual outra palavra? É parecido com a palavra bote, né? O que é que tem de diferente entre essas duas palavras? É a letra, né? Ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. A letra P e a letra B. É o que torna elas diferentes, né? Então, quando a gente troca o P pelo B, ó. Pote, bote. Certo? E se eu, por exemplo, quisesse escrever outras palavras, né? Trocando só essa letra inicial. Quais palavras, quais letrinhas a gente poderia colocar, né? Por exemplo, se eu colocar ao invés do P e ao invés do B, eu colocar a letrinha Nê na frente do O, do T e do E. Que palavrinha é que a gente vai escrever agora? Qual palavra surgiu aqui? Vamos tentar ler? Ó. No-ti. Né? Note, de notar. Tá certo? Outra palavra, gente. Vamos tentar mudar a letra inicial. Tá bom? Deixa eu suspender pra cá. Pensem aí em letras que nós podemos substituir. Note, pote, bote. Tem um que é um ritmo musical, né? Que é o xote. Pra escrever xote, qual é a letrinha que eu preciso colocar na frente, né? Na letra inicial. A letrinha X. Ó, se eu colocar o X, o O e o T e o E. Que palavrinha nova surgiu? Ó. Xó-ti. Xó-ti. Tá certo? Agora tem outra palavra. Se eu colocar a letrinha inicial Lê e o O e o T e o E. Que palavra nova surgiu? A palavra lote. Certo? Tem mais alguma? Vamos pensar em... Hum... Bote, já foi. Notes. Xote. Vamos agora pra outra palavra. Vamos pra palavra bode. Bote, tá certo? Então, aqui a gente trocou a letra inicial e agora a gente vai trocar essa letra do meio. Tá bom? Porque nós vimos aqui, ó, que no trava-línguas, né? Tem a palavra bote, mas também tem a palavra bode. A prova vai escrever aqui pra vocês verem. Só um minutinho. Ó. Bó-de. Deixa eu colocar do lado. E aí, bode. O que foi que diferenciou nessas três... Nessas... Nessas duas palavras aqui, ó. De bote para bode. O que foi que mudou? Vamos ver, ó. Bó-ti. Bó-di. O que é que tem de diferente entre elas? A letrinha, ó. Dê, né? Então, aqui tem o som de té, ó. Bó-ti. Porque aí tem o ti e aqui tem o di. E se eu quiser criar outras palavras trocando só essa letra, né? Trocando té pelo d. Será que tem? Tem uma que aí a gente pode escrever assim, ó. Deixa eu botar aqui. Bó. Né, né? Que aí a gente acrescentou o acento aqui no é, né? Mas a gente trocando só essa letrinha aqui já mudou, né? Fica bone. Se eu colocar também outra letrinha aqui, ó. Entre o bó, antes do dé, se eu colocar só a letrinha né e depois colocar o é, já transformou em outra palavra, ó. Bonde. Já se transformou em outra palavra. Então, observem, né? Quanto que a gente pode brincar com as palavras, né? Mudar o som das palavras apenas com uma letrinha como a Pró já tinha falado com vocês na outra aula. A Pró vai voltar lá pro slide que a gente vai explorar mais um pouco, ó. A Pró vai retomar com vocês aqui. Lembram desse aqui que a Pró falou com vocês? Quem lembra que trava-línguas é esse? Vamos lá falar bem rapidão, ó. Olha o sapo dentro do saco. Saco com o sapo dentro. Sapo batendo papo e papo soltando o vento. vento. Olha o que eu falo, vento. Esse aqui vocês já aprenderam. Vocês já estão sabendo falar ele rapidinho. A outra que a Pró trabalhou na aula anterior, ó. Do sabi... Da sábia, né? Que não sabia. A sábia não sabia que o sábio sabia que o sabiá sabia que o sábio não sabia que o sabiá não sabia que a sabiá não sabia que o sabiá sabia assobiá. E a outra que nós vimos foi o da casa suja, ó. Casa suja, chão sujo. Chão sujo, casa suja. E aqui a gente troca o chão, ó. Pelo si, né? Fica esse trocadilho aí de sons. A Pró trouxe o jogo, né? Pra gente brincar um pouquinho, tá bom? Vou interromper aqui e a Pró vai compartilhar com vocês o jogo. Então vai precisar que vocês se lembrem do trava-língua que nós já brincamos, tá bom? Então vamos lá. A Pró vai ler o trava-línguas e aí a Pró vai perguntar pra vocês, tá bom? Ó, leia o trava-línguas e responda. Quantas vezes aparece a palavra... Que palavra? Sapo. Então a Pró vai ler e aí você já conta, tá bom? Ó, olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento. A Pró vai contar com vocês quantas vezes aparece a palavra sapo, ó. Uma, duas, três. Aparece três vezes a palavra sapo. Onde é que tá o número três? Na letra A, B, C ou D? Na letra C. Acertamos! Vamos lá pro próximo. A palavra sapo rima com a palavra... Papo, macaco, porco ou gato. Qual é a palavra que rima? A palavra... Papo, né? Isso. Próximo. Quais palavras terminam com o mesmo som? Aranha, vento e casamento. Elas estão rimando? Ou cachorro e cimento. Rimou? Não, né? Vento, nojento, casamento e cimento. Rimou, gente? Acho que sim, né? E agora, ó, elefante, cimento e vaca. Onde é que tá rimando? Na letra A, B, C ou D? C. Vamos pro próximo, ó. Quais animais aparecem no trava-língua? Vou ler pra vocês, ó. A pia, a pia, o pinto, o gato. Atrás da pia tem um prato, um pinto e um gato. Pinga a pia para o prato. Pia, o pinto e mim o gato. Quais são os animais que aparecem? Vaca e gato. Gato e pinto. Pato e pinto. Porco e pinto. Quais são os que aparecem? Gato e pinto, né? Ou é pato e pinto? O que é que vocês acham? Gato ou pato? Gato. Ó, aqui a dica já tem, ó. Letra B. Vamos lá. Próximo. As palavras que têm o mesmo som inicial da palavra pia são Mia e gato, prato e gato, pinto e pia ou prato e mia. Qual é que rima com pia? Olha só, pela própria escrita, ó. É a letra A, B, C ou D? C. Vamos ver? Isso. Vamos lá. Olha só, leia o trava-língua e marque as palavras que têm o mesmo som final da palavra pintor. O som final. Qual é o som final? Tor. Paulo Pereira, pinto. Pobre pintor português. Pinta perfeitamente portas, paredes e pias. Na letra A, vamos ver se rima com pintor todas, tá bom? Trator. Canseira. Canteiro. Todas estão rimando com pintor? Não, não é só. Trator. Letra B. Lembra aí que tem que rimar com pintor. Perfeito. Concerto. Porta. Alguma está rimando com pintor? Não, então não é nem A nem B. Parede. Porta. Pobre. Estão rimando com pintor? Não. Agora, calor, sabor, tambor, trator, rimam com pintor. Muito bom. O pintor Paulo pinta portas, paredes e pias. Paredes e portas, pias e paredes, paredes, portas e calçadas. Qual é que Paulo pintor pinta? Ah, portas, paredes e pias. Mas, ó, o P. Qual a imagem rima com a palavra pereira? Cadeira, colher, suco ou galinha? Por que que está rimando com pereira? Cadeira. Muito bom. As crianças estão participando de uma brincadeira. Ah, essa aqui, ó, a Pró vai pular porque, ó, essa aqui já é para outra aula, tá bom? A Pró traz depois para vocês. Curtiram as trava-línguas que a Pró trouxe hoje para a gente compartilhar? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido aí com a aula, né? A Pró se divertiu porque a gente vai brincando mesmo, né? Tem hora que a língua atrapalha, né? Que a língua trava realmente, né? Então, vão se divertir aí com os trava-línguas. Pesquisem outros trava-línguas. Conversem com os familiares. Pergunte aí qual é o trava-língua que vocês conhecem. E coloquem aí nos comentários. Olha, Pró, eu conheço esse trava-língua. E me ensina aí, tá bom? E a gente vai conversando. Um beijão, gente. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.